Fala galera, pra mais um vídeo ali fora, então galera, hoje vamos na corrida 5, então deixa o like, e bora lá Então galera, vamos aqui Então galera, let's go Galera, falta o último jogo pra vocês baixarem, é o The Sims Eu tô falando pra vocês baixarem, eu ia falar pra vocês baixarem Então galera, deixa eu ir de novo galera, o jogo do The Sims, tá disponível em alguns dias Um dia depois dos 4 jogos, que eu mandei vocês baixarem Galera, baixem os 4 jogos, 2 jogos do Token Tinger e também os 2 jogos do Hamburger Hamburguer Shop Freer, Hamburguer Que chama, Hamburguer Shop Freer, Burger, Token Tinger e Token Tinger 2 Só que deve ser curtinho essa pista Esse carro é tão veloz galera, esse carro é tão veloz que ele já começa a desconcentrar alguns retornos Campos verdes galera, é a melhor coisa Campos verdes galera, eu adoro campos verdes, porque campos verdes é a melhor coisa que a gente faz Tomara que eu não chegue o tempo acabado não, tomara Tira isso Agora é pra droga, agora droga, agora eu tenho, meu Deus, agora a linha chegada é por ali E eu preciso chegar em 20 segundos de restante, que eu ganho muito dinheiro Mas tanto dinheiro que eu consigo comprar quase tudo Pro, pro, pra todo Tomara, tomara, não posso sofrer acidente Não posso sofrer nenhum tipo de acidente Boa, agora, boa, agora vou chegar, não, mano, agora vou chegar em 9 segundos Não, 9 segundos Isso aí, mano, isso aí não serve pra nada galera Quatro, ainda bem que eu não fui no tempo acabado Mano, que droga Droga, droga Agora tem a corrida Isso aí é bem curto E cheguei nesse minuto Tá levando com vocês Tá levando com vocês Agora vamos lá Tá piando essa Mule jogador Então, vamos conectar o carro Aqui ó, conectando o carro pra correr Tomara que não seja uma coisa muito pior Ah, montanha alpina não Eu quero O circuito Deixa eu ver se foi Montanhas Tá bom, pode ser montanhas Porque Então galera, quem chega em 1º é esse total 2º é esse total E 3º é esse total Tudo é o máximo Mas eu quero chegar no mais Mais máximo Já vai começar a contar Meu Deus, o driver está ali Ah, não tem não Só tem nome Driver Não Só Ixi Aqui Não, não Eita 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 Mano 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 Isso é doido Galera Esse tá doido Acho que não é muito bom pro Cruzer andar aqui Porque ó É tudo perigo Pro Cruzer Só eu Porque eu sou muito bom Usar o Cruzer aqui Olha o que ele faz galera Olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez Mano Olha o Cruzer O que ele fez Pra poder Pra poder eu perder sempre Oxe Você é doido Cruzer Agora ele ficou mais longe Do Mano Acho que o Cruzer não vai mais super acidente Agora ele já tá esperto Aqui é mais Que foi Tapião Não acredito O Tapião galera Mano Vou perder Vou perder Vou perder Mano Ó Não Não Minha ideia é essa Ó Que minha ideia é essa Galera Ó Ó Minha ideia é essa Agora Galera Não é a culpa do Tapião Que fez isso Não é a culpa do Tapião Não Não é a culpa do Tapião Que fez isso não É a culpa daquele carro lá Sapego lá Mano Daquele sapego lá De um sapo Que não sabe controlar direito o carro Mano Mano E não sabe controlar Só sabe bater Desinstruir Morrer Só sabe fazer isso E não aprendi outras coisas E só sabe fazer o golpe da destruição Aquele golpe Mundo 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 Que que é isso Desgraçador aquele É assim Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero ter gostado E é isso Até a próxima Até a parte Até outros episódios E tchau